O que é que é que é que é que é? O que é 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 A gente veio e voltou. Puxa, a gente tá uma cagada, né? O pessoal veio e voltou, né? Aí acaba tudo alto. Toda a economia que faz como anda, que gastou a pouco. Caminho, não pode andar aqui. 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 Obrigado. 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 Ninguém para pra você passar, né? Ninguém para. Você vê que ele sai a mil, né? Onde ele para pra manter distância? Cara, é muito ruim uma coisa. Você não vê a conta dele. Não, e eles não param pra você passar. Para. Oi? Caminhão, para. Não faz esse vídeo aí, não. Eu sou o cara de... Ah, é. Eu estava mais afavorada do que eu fiz. Você perdeu tudo aqui? Não, não deu pra você. Mas deu, mas você não chegou a salvar nem nada. Ele ficou com a perda. Ah, mas eu fiquei com o celular aqui embaixo. Não, mas não tem. Não, não tem nada também. Não, não tem conforto. Ela tem conforto. Está batendo, não é? Não, não tem nada. Não tem compensação muito, né? Não tem compensação muito grande, não tem direito O cara fazer um passeio assim Não tem compensação, não tem caminhão Eu fiquei com medo ali Porque eu falei, eu tenho que sair daqui Não vai pro caminhão, não vai ver o papai Não é? Ninguém disse, eu saí pro braço assim Sim, não, tá chão ruim